Música Olá, senhores, anos do Parque Moscoso, a primeira área verde de Vitória, implantada em 1912. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui o geógrafo, membro do Instituto Histórico Geográfico do Espírito Santo, Willis Faria, que tem um blog, inclusive, que fala sobre a cidade, o blog chamado de Olho na Ilha. Willis, é um prazer tê-lo aqui para falar sobre o Parque Moscoso, que é uma pérola que a gente tem na cidade de Vitória, que foi, segundo as suas informações, a primeira área verde do Espírito Santo. É importante falar sobre o Parque Moscoso, e o significado que teve há um século atrás. Se nós olharmos um pouco a história de Vitória, Vitória era uma acrópole, era uma cidade alta, não tinha área plana, as áreas, as ruas, as ruas, as ruas estreitas, não eram calçadas, e faltava um elemento principal, chamado saneamento. Os esgudos eram lançados a céu aberto, na rua. Então, no governo de Jerôme Monteiro, de 1908 a 1912, a sua preocupação principal foi o saneamento. E uma delas seria fazer o saneamento daquela área, aquela chamada do Manguinho, do Mangal, que era o Campinho, que era o Parque Moscoso. Era um antigo manguezal? Era um manguezal que tornava-se uma área plana, um apicum muito grande, um apicum, e com as marias altas tornavam-se alagadas. Era uma grande área plana. Então, Jerôme Monteiro, logicamente, fez a canalização do córrego Moscoso, em direção ao mar, e houve esse processo dos aterros para fazer um bairro residencial. Então, ele contratou uma empresa inglesa chamada Companhia Torres, para fazer o aterro, e desse aterro surgiria um bairro residencial, que a população morava no alto da cidade. A arquitetura do alto se dava antigamente pelo medo da perseguição, entrada de piratas, saquear... É, justamente. Vitória era uma cidade defesa. Por 300 anos, nós fomos uma cidade fortaleza. E, todo mundo sabe que as cidades acrópolis, como tem o Salvador e outras cidades, sempre com Olinda, sempre estavam no alto para a defesa, porque quem está no alto tinha as fortificações e defenderia dos estrangeiros. Nós fomos na cidade por 300 anos aqui que defendemos o interior das Minas Gerais. A principal fortaleza era a Saudanha da Gama. A Saudanha da Gama, tinha o Forte São Diogo, tinha a fortaleza de Piratininga, ali na entrada da barra, sempre na barra ali onde os navios entravam, os de piratas. Então, esse seria o primeiro bairro a ser construído para os nobres, na região plana. E esse bairro contemplava um parque, que seria o Parque Moscoso. Então, foi projetado o Parque Moscoso nessa área que seria no entorno das residências do bairro Moscoso, e o quartel da Polícia Militar que estava nos contrafortes do Moscoso. Já estava lá o quartel da Polícia Militar. Nós vamos estar mostrando algumas fotos inéditas que o Willis trouxe para essa entrevista. E vocês vão estar acompanhando aí. Desculpe a qualidade das fotos, mas é uma relíquia. E essas fotos são do acervo pessoal do Rulz, que foi responsável pelo aterro do Parque Moscoso, que foi o anterro Guimarães, da família dele, que ele foi responsável pelo aterro e foi um dos primeiros moradores. Então, foi contratado o arquiteto o paisagista Paulo Teixeira Motto para traçar o desenho do Parque Moscoso que estava muito voltado à arquitetura Arte Nouveau, que era do francês Beauvoir. O Beauvoir esteve no Brasil e influenciou muito os brasileiros. Então, é o estilo do Jardim Francês. Então, o Parque Moscoso, quando inaugurou-se, em 19 de maio de 1912, tinha todos os jardins baseados nos jardins franceses. Lagos, córregos internos, ilhas artificiais, colunas gregas, a vegetação colocada. Tinha até uma estufa, né? Estufa, ou tinha um orquidário, está certo? Então, era um grande jardim, que não era um parque, podemos dizer. Na época, chamavam os jardins, né? Que era baseado nos jardins franceses, da Arte Nouveau, e essa foi a tecnologia colocada para o Parque Moscoso. Então, surgiu o Parque Moscoso. Aliás, no governo do Verônimo Monteiro, muitas coisas importantes foram feitas para o Estado. Exatamente, principalmente o alagamento das ruas de Vitória, porque a ideia dele era transformar a Vitória em um centro comercial, modernizar a cidade. Então, houve o alagamento da Avenida Geron Monteiro, demolições das casas antigas, as casas, algumas casas condenadas, passaram a ser modernizadas, pavimentação de ruas, drenagem, saneamentos, retirar os esgotos das vias públicas, porque nós iríamos receber visitantes, transformar, o porto seria ativado, transformado em uma cidade comercial. Então, ele pensou nesse saneamento. Então, essa foi a finalidade do Parque Moscoso. E daí, o Parque Moscoso passou a fazer parte da cidade, porque dentro do Parque Moscoso, com o crescimento da sua vegetação, com o crescimento da cidade, nessa época, a Vitória... valorizando muito os imóveis ali na região, no entorno, na época. Na época, tinha um grande cinema, depois... Na época, a Vitória tinha 11.490 habitantes. 11.490 habitantes, Vitória tinha. Então, para a cidade, era uma área muito importante, e principalmente, era uma área plana. Foi a primeira área plana de Vitória, que as pessoas podiam caminhar, podiam namorar, tinha o coreto que trocava as retretas da Banda Polícia Militar aos finais de semana. Era um ponto de encontro da cidade. Até porque a gente tem que considerar que era a primeira área plana, porque o mar encostava nos morros, nas elevações. Exatamente. E aqui, essa área foi aterrada dentro de um plano, foi feito um plano, tornou-se uma grande planície nessa região. e esse parque, sendo uma região plana, contemplava o paisagismo, está certo? Você colocado a beleza cênica do local, as pessoas vindo lá com as famílias para fazer seus piqueniques, a questão de sentar para ler o jornal, para meditação. Então, passou a ser uma área muito importante para a Vitória, como é até hoje. Sim. Um pouquinho esquecida, né? Apesar que algumas intervenções que foram feitas, aí, nós temos uma muito importante em 1950, no governo já de, no governo João de Santos Neves, que é a coxa acústica. Sim. A coxa acústica, o Jardim da Infância. Aí foi uma adição que fizeram. Uma adição, depois vieram as adições, né? O Jardim da Infância Enestina Pessoa, né? Que veio também no governo João de Santos Neves, em 1950. E depois teve outra intervenção no governo já do Crisólogo, Que foi, a cidade começou a ficar violenta, então veio o cercamento do Parque Moscoso. Então ela perde aquela característica do Jardim Aberto. É verdade. Por causa da violência da cidade, né? A cidade, o centro da cidade passou com o crescimento para a Praia do Canto, no crescimento da Penha, Jardim Camuri, o centro passou a ser marginalizado. É, começaram, inclusive, a fazer cobrança de ingresso, né? Para a entrada no parque. Exato, a cobrança de ingresso. E depois nós vamos ver que muita coisa veio, veio, apareceu lá dentro sem um controle. Tinha, o chalé dos macacos, tinha o chalé de outros animais que ali dentro foram colocados. O Parque Moscoso passou a ser um jardim zoológico. É. Sem querer. Daqui a pouco tinha um parque de diversão lá dentro, depois tinha um trenzinho lá dentro, tinha pista de carro, então... As pessoas iam tirar fotografia também no Lambi-Lambi? Tinha os Lambi-Lambi, até hoje tem os Lambi-Lambi, entendeu? Até hoje os Lambi-Lambi estão lá. É, para a garotada nova que não conhece, explica o que é Lambi-Lambi. É o Lambi-Lambi que o cara tinha que fazer a foto naquela caixinha, depois tinha que lamber a foto para fazer a revelação, quando tinha água a gente passava na língua para poder revelar a foto do que era chamado Lambi-Lambi. Aquelas máquinas, aquelas câmeras antigas. Fazia a foto três por quatro lá no Parque Moscoso, entrava debaixo de uma... É, de uma... de uma... um pano preto, uma estola preta, para poder tirar essas fotos. e eles estão lá com o simbolismo dessa história do Parque Moscoso, né, que vai fazer 100 anos, que ele, logicamente, em 2002, ele passou por uma grande reforma que tirou tudo que não era dele e voltou ao status de 1912. Nós vamos mostrar um pouco da imagem atual do Parque Moscoso. Vocês vão acompanhar durante essa entrevista. Então, hoje, o Parque Moscoso, ele já passou até a feição de 1912, voltou, voltou o pochamento antigo, logicamente, com a iluminação moderna, né, que não é a mesma iluminação que era a gás naquela época, né, não tinha iluminação elétrica em Vitória ainda, mas voltou ao estilo de 1912, hoje, o Parque Moscoso, a partir de 2002, foi chamado o grande projeto de revitalização do centro da cidade. Então, ele foi revitalizado nesse sentido, recuperação da fonte dos cavalos, da fonte de Jerão Monteiro, as alamedas anteriores, a alameda Paulo Mota, né, todas elas foram recuperadas, mas deixando alguma coisa que não tinha, algumas quadras de esporte, porque é o exigente da comunidade local, ficou algumas quadras de esporte, tá certo? e criaram-se, logicamente, lanchonetes, né, para o apoio técnico, criaram um pequeno milho auditório, criaram o sede administrativa, centro de educação ambiental, alguma coisa que viesse fortalecer a visitação do Parque Moscoso. Ok, nós vamos agora a um rápido intervalo, voltaremos já, fique conosco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto